Oi, aqui é o Lucas e nesse vídeo você vai compreender que é só passar o 7 barra 20 do Five Nights at Freddy's 1 Bom, essa noite aqui, ela é a mais difícil do jogo Então aqui você vai usar os mesmos métodos da noite passada, noite 5 Nessa noite os ataques são muito frequentes, mas o bom é que eles passam o movimento deles nas portas são mais rápidos Só que a noite que eu disse aqui, a noite que eles atacam com mais frequência Bom, você vai fazer aquela estratégia lá Quando você vê a Chica ali, quando você vê a Chica ali, você não precisa olhar, tá? Quando você vê que a Chica tá longe da sua sala, você não precisa olhar ali, tá? Quando você vê que a Chica tá longe da sua sala Você só fica olhando o bone mesmo Porque como a Chica não tá ali, você não precisa verificar a outra porta Você não vai ver a outra porta quando você vê ela ali na câmera 3 Ali na câmera de filmagem, na câmera 4B Bom, como eu falei, a cada uma hora você tem que dar uma olhadinha no Fox, né? Aham Ó, ouviu esse barulho de panela? Eu quero ver que ela não tá No corredor Aí quando a câmera fica preta, aí você já olha Se você não viu o vídeo das minhas passadas, eu disse 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai lá e dá uma conferida Ó, e quando a Chica sai de lá, você olha Mas só quando ela sai de lá, quando ela sai ali da câmera, você já olha Se você perceber que ela tá longe, você não olha Bom, nessa noite os ataques são muito frequentes É uma coisa ruim? É uma coisa ruim É uma coisa ruim Chegou sem parar, a estratégia muda um pouquinho Chegou sem parar, a estratégia muda um pouquinho Se você perceber que ela tá Eu recomendo que você olhe Se você não souber onde é que ela tá, a Chica O frete pra você conseguir travar ele, você tem que ficar olhando pra ele Enquanto mais você olha, mais você trava ele Na hora que você mudar de câmera Na hora que você trocar de câmera, ele vai se mover pra ativar a sua sala E você vai morrer Assim, na hora que você mudar de câmera, ele vai... Na hora que você mudar de câmera, ele vai se mover pra ativar a sua sala E você vai morrer em questão de segurança E toma cuidado que as portas, nessa noite seis Ela tem um risco bem maior de falhar Sim, ela tem um risco bem maior de falhar Então eu recomendo que quando você for ver se tem alguém na porta, você já... Você já fecha ela rápido, rapidamente Ó, já fecha E tem que ser muito... E tem que ser muito rápido, né E é... Ela é esquisita Você vê que a xícara estava pronta pra vir, né Deixa que você continuar perificando Deixa que você continuar perificando Deixa que você continuar perificando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você tivesse com os passos dele Eu recomendo que você olhe as duas portas, tá? Vou te ir olhar nas câmeras Tá, se você vir os passos, você... ... ... ... ... ... ... ... o ... ... ... ... Aí você volta o esquema O foco já tá bem mais gatinho já Lembra, você vai ficar olhando ele Até 5 horas da manhã Chegou 5 horas da manhã, a estratégia muda Ouvir o barulho, ouvir o passo Agora mudou esse foco, você vai dar uma última olhada nele Agora você não vai olhar mais Agora você deu uma última olhada nele Agora você não vai olhar mais Agora você só vai ficar olhando pra frente Porque já tá se acostumando ao final da noite Se você não conseguiu fazer de primeira não vai ter problema, vai tentando Se você não conseguiu fazer de primeira não vai ter problema, vai tentando Às vezes nem dá pra conseguir passar o 4 barra 20 de primeira Continua tentando Ali ficou zero E já tava 5M já há um tempão Então eu parei de mexer Porque você tem grande chance de passar essa Porque já tá quase acabando a 5M Vocês perceberam que a Fox nem veio, né? Que eu parei de olhar pra ela Então você tem grande chance de passar essa No caso eu passei, né? E esse foi o último vídeo Até o próximo programa de 5 Nights Tchau